De óleo fervendo, pedindo socorro, e eu te oferecendo uma dose que é pra você se esquentar. Eu quero ver você numa piscina de óleo fervendo, gritando que já está quase morrendo. Desculpe, meu bem, mas eu não sei nadar. Você me traía, trocando carinhos com outras pessoas, mas com seu jeitinho, me levava no palco, e a gente acabava voltando as vozes. Mas naquela noite, que o meu coração era só esperança, juro que não pude crer no que vi, você seduzindo meu segurança. Ainda bem, posando de bom coração, gente fina, dizer que pra mim, você só quer o bem, pois eu quero que você vá tomar banho de piscina. Obrigado. 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 Obrigado.